Sobra ali, ia sobrando para o Kiko, só fez ali a jogada, agora furou o bujão, acabou o gás, sobra agora para o Jaquetinha, número 11, o casco, vai correndo ali pelo costado, enfiada dentro da área, briga por lá, o Rubem! GOOOOOOOL! É, 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 é da Argentina, uma jogada no casco ali pelo setor canhoto, o Rubem recebeu lá dentro da área, e não teve muito trabalho, e estufou o barbante, Jota! Não quis saber de brincadeira, após um erro do setor defensivo da equipe do Brasil, o Éder acabou dando o passo aí, meio curto, o casco estava ligado no jogo, recuperou a bola, bateu cruzado, antecipou a marcação, Rubem de perna esquerda, bate forte, indefensável para a meta do goleiro Fabiano, a bola bateu no poste, e foi morrer no fundo da cidadela do goleiro Fabiano. Kiko, faz o domínio, coloca na grama, levanta a cabeça, largou agora para o Ventania, ainda ele com a bola, ganhou do primeiro, mas não ganhou do segundo, porém faltou, Jota! Falta, falta em cima do Ventania, cometida pelo Adriano, camisa número 25, estava na marcação, teve falta então, falta que leva perigo, tem o Kiko na cobrança, tem o próprio Chita, lateral esquerdo aí. Será que o jogo 13 lá, o Chita, pode largar o Charuto dali? Ou o Kiko vai largar de destra? Mas ali é mais para o canhoto, hein Jota, ou você não entende de falta? Vamos ver! Vai ser autorizado por ali então, foi melhor dizendo, Kiko! Gol! Uma cobrança maestral do Jaquetinha número 8, o Kiko, bateu por fora da barreira fazendo aquela curva espetacular, enganando o goleirão Ricardo, que só teve o trabalho de buscar no barbante, Jota! Como você mesmo frisou, né? Seria um pênalti, né? De manga curta, mas o Kiko, de perna direita, bateu por fora da barreira no chão, indefensável para a meta do goleirão, o Rodrigo está lá no fundo do Santadela do goleirão selecionado argentino, empata, tudo igual! Corner favorável à equipe do Brasil, agora quem não tem pressa é o Brasil, hein, JP! Vai devagarzinho lentamente, como diz, né? Vai pegando um gás novo lá o garotinho, né? Aproveitando, autorizado foi, vai levantar o drone, vai colocá-lo dentro da área, no meio do VUCO VUCO! Gol! Gol! É do Brasil! É do Corbari! É o vira, 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 vira! Virou o JP! Corbarinho, Corbarinho estava por ali, né? Após uma belíssima cobrança de escanteio do Kiko, estava na disputa da bola o Zangão e a bola sobrou para o Corbarinho, meteu para o fundo da Cidadela fazendo 2x1, é o vira, vira! É, ele deu aquela famosa chicotada na bola! Primeira vez jogando o clássico aqui em Santo Antônio, já deu para perceber a rivalidade que tem, né? Inclusive acabou jogando o jogo inteiro bastante cansado, parabéns pelo título, Ventanil! É, boa tarde a todos! Ah, clássico é clássico, né? É, o jogo passado eu não pude vir, eu estava machucado, é, hoje eu pude ajudar um pouco a equipe aí, é, senti uma pegada logo no começo ali, passei um geló, uma pomada ali, milagroso, agora quando esfriar, não sei se vou conseguir caminhar, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória, hein? É, é um baita jogo, o time deles é bom, o time é pegador, o nosso time também mostrou qualidade e um pouco de vontade e conseguimos superar eles aí! Como se diz, ganhar é bom da Argentina, melhor ainda, Ventanil! Ah, com certeza, né? Bastante amigo lá, mas a melhor coisa é ganhar um clássico desses! Então tá, parabéns, bom descanso! Obrigado! Foi campeão na categoria veterano, vai recebendo então o troféu Brasil também, foi campeão aí na categoria veterano! Legenda Adriana Zanotto